Ele chegou na hora certa para abrir aquilo que estava fechado Me mostrando que a saída pra tudo está em suas mãos E eu louvei, te adorei, glórias te dei quando tudo parecia ser ruim E a salvação... Muito bem pessoal, nós estamos terminando mais uma caminhada maravilhosa O oitavo dia, nono dia que nós estamos caminhando Falando com as pessoas, ouvindo cada pessoa, cada necessidade Estamos aqui nesse bairro, no bairro da Bomba da Metéria Onde o Projeto Graque já chegou Nós estamos aqui atendendo todos os dias A partir das 19 horas, 7 horas da noite Segunda a sexta-feira Atendendo as pessoas desse bairro e dos bairros próximos Atendimento médico, cardiologia e clínico geral Então nós estamos em uma comunidade Em que nós estamos seguindo de perto as necessidades Falamos com comerciantes, falamos com transeúdos Pessoas que estavam passando na calçada Ouvimos todas as pessoas que realmente tem muitas queixas E nós estaremos aqui, com certeza, não só ouvindo Mas entendendo de perto as necessidades de comunidades simples como essa E que se estende para todo o município do Recife E vários municípios do estado de Pernambuco Por isso que com essa experiência do Projeto Graque Dezoito anos, nós gostaríamos de contar com seu apoio Para a nossa pré-candidatura a deputado federal pelo Partido Avante Porque nós temos verdadeiramente uma experiência prática Não só no atendimento médico Mas nós ouvimos as pessoas E sabemos quais são as verdadeiras necessidades do nosso povo Que Deus nos abençoe Não só no atendimento Legenda Adriana Zanotto